Eu todo dia escutava as músicas dela Até que as coisas começaram a ficar no estado descontrolado Eu sempre sonhava com as músicas dela Acordava passando mal Muitas coisas aconteciam durante a noite Até tocar nos rádios as músicas tocavam Nos rádios tocavam, notebooks tocavam Em todos os lugares que vocês podem imaginar Tocavam as músicas dela Mas como tinha como parar isso Eu tive que fazer alguma coisa Pabllo Vittar tem que acabar E pra isso eu tenho uma amiga aqui que pode me ajudar Já que ninguém consegue acabar com ele Eu vou acabar com ele pra sempre Em breve, nos cinemas